Ema, 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 cada um com seus problemas É gente, olha só o problema que a Ema encontrou Ter um idiota correndo atrás dela oferecendo cloroquina Você vê que o efeito da cloroquina bateu com força na cabeça do maluco, da biruta Essa Ema me picou de novo, Ema comunista Vai ter que tomar cloroquina pra virar conservadora Cadê essa Ema? Ema, cadê? Então, de um lado nós temos a Ema, um ser superior, um ser inteligente Que tem a consciência que ela tem asa e sabe que não funciona Assim como tem a cloroquina e também sabe que não funciona no combate ao coronavírus Tanto que a Ema foge do Bolsonaro que vem com cloroquina atrás dela Do outro lado nós temos o Bolsonaro com sua cloroquina Um ser inferior que sofre com problemas mentais E é simplesmente um idiota O Bolsonaro já tem um processo de impeachment que tá cada vez mais aumentando a pilha Na mesa do Rodrigo Maia, né? E agora tem uma outra pilha que tá começando a crescer Que é o pedido de interdição do Bolsonaro Já desde o começo desse ano estão pedindo a interdição E uma avaliação psiquiátrica urgente pro Bolsonaro E cada dia que passa a gente vê que fica mais claro esse pedido de interdição Porque a gente vê que cada vez mais Bolsonaro não bate bem na cabeça Aí eu te pergunto uma coisa Um cara desse, com uma atitude dessa, está em seu juízo perfeito? Tem certeza? O cara desse tá tão pitolado com cloroquina que ele respira cloroquina Ele toma café da manhã com cloroquina Ele almoça cloroquina e janta cloroquina Ele toma banho de cloroquina Ele sonha com cloroquina Ele até trocou a esposa dele pela cloroquina Tanto que a Michelle Bolsonaro testou negativo pro Covid E o Bolsonaro testou positivo Isso quer dizer que os dois não estão... O Bolsonaro mandou o exército produzir 4 milhões de cloroquina E o estoque tá na parada E aí, quem é que vai consumir tudo aquilo? O Bolsonaro? Parece que sim, né? O cara tá consumindo com força, querido E o governo foi alertado em maio pela falta de medicamentos para as UTIs Só que o Bolsonaro resolveu priorizar a cloroquina Ou seja, em vez de você priorizar algo que realmente é necessário Ele prioriza algo que não tem efeito nenhum para o combate do vírus Então, essa é a cara do Bolsonaro Ele prioriza aquilo que não é eficaz Ele prioriza negar a ciência Ele prioriza negar a medicina Ele dá valor àquilo que não tem valor Mas por que o Bolsonaro faz tudo isso? Será que ele faz isso porque ele é simplesmente um maluco Que precisa urgentemente de tratamento psiquiátrico? Ou, além de maluco, ele faz isso para tentar mascarar a sua incompetência no governo? Um governo que não tem ministro da saúde desde o dia 15 de maio Em meio à maior pandemia de todas Nós não temos ministro da saúde O que nós temos? Simplesmente um idiota que sai aí sem máscara Nega a ciência, nega a medicina E... enche a cara de cloroquina Ó, quero dar uma salva de palmas Parabéns vocês brasileiros que elegeram um maluco no poder É isso aí, como o brasileiro leva tudo na zoeira O brasileiro resolveu colocar um doido no poder Pra gente dar risada Vamos se divertir? Vamos! Tá morrendo mais de 80 mil? Ah, mas a gente tem um maluco pra gente dar risada, né? Ha, ha! E não se esqueça de se inscrever no canal Curte, compartilha, ative o sininho Sobe num poste, dê cambalhotas Faz o que você quiser A vida é sua Toma cloroquina Se você quiser Se você é burro Toma! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti